Fui no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró do miudim E de repente se ouviu um puxichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá Tu quer um velho, né? Tu tá doidinha, né? Também convém Tu quer um velho, sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer um velho, né? Tu tá doidinha, né? Também convém Tu quer um velho, sabe que aqui tem Ô meu prestança, aqui tem Fui no fogão, apago um sataná E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró no miudim E de repente se ouviu um cochichado No agarrado o velho dizia assim Puta querenta, tu tá gostanta Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Também convém, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Puta querenta, tu tá gostanta Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né?